Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada Mano Menezes em debate. Onde eu fui hoje? Nas redes sociais, nas televisões, nas rádios aqui da capital, só se falou em Mano Menezes, na postura, nas decisões, nas escolhas, nas respostas ásperas. O que está acontecendo com o Mano e a derrota do Flamengo, de Vitor Pereira, para o Alcas? Interfere no ambiente do Inter? Eu vou dizer que sim e vou argumentar a respeito disso. A partir de agora para mais ágil. Está precisando de dinheiro? Ele é seu e você pode sacar agora. Sabe por quê? Porque a mais ágil vai agilizar esse processo para você, que tem uma grana parada lá no fundo de garantia, no FGTS. Sabia que você pode sacar? Pode fazer até cinco saques. Está esperando o quê? Pega uma grana para viajar, para pagar uma conta, por que não? Todos nós temos. Para fazer um investimento, daqui a pouco quer comprar uma coisa agora, aparecer um negócio de ocasião, tu não tem em cash, pega do fundo de garantia, é teu. Só que tu precisa fazer isso com uma equipe que tem agilidade e séria, uma equipe séria, mais ágil. O WhatsApp está aqui na tela para você ir anotando com papel e caneta, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Mano Menezes em debate, principalmente pelas respostas ásperas na entrevista coletiva após o empate, como um manifesto de autodefesa do treinador e de blindagem do grupo, e também é óbvio pelas escolhas dele e pelo desempenho do time dentro de campo, que acabam gerando como consequência as perguntas que foram feitas, todas elas pertinentes ao técnico Mano Menezes ontem após o empate e a atuação ruim do Internacional. Eu quero só resgatar aqui a chegada do Mano no ano passado. O Mano chegou em um ambiente que não era legal após a saída do Medina. Ele aos poucos vai colocando o dedo dele no trabalho, vai colocando, vai tendo resultados, não importa como, ou não importava como naquele momento. E ele fazia questão de dizer, olha, é importante que a gente some vitórias, as vitórias vão nos consolidando, pra depois a gente jogar bem e chegar bem nas competições. O Mano dizia isso nas entrevistas. E foi, em determinado momento, o Inter começa a ganhar e jogar bem. Joga bem. E o Mano, que sempre foi um técnico assim, que ele sempre respondeu bem as perguntas, não tô dizendo nada ao contrário, mas o Mano sempre foi, quando ele se sentia de alguma forma agredido, entre aspas, com a pergunta, ele retrucava. E é direito do entrevistado falar o que quer, diante de qualquer situação. Eu aprendi que nenhuma pergunta ofende. Pergunta, não opinião. Pergunta com ponto de interrogação no final, não ofende. Tu tá ali é pra responder. Só que o ano passado, o Mano, pelos resultados de campo, ele tava numa boa, tava numa tranquila. Agora, agora, o Mano, comandante de um time que tem seis vitórias na temporada, que não joga bem, não tá aceitando as críticas. E ele também tem o direito de não aceitar as críticas. Só não acho legal quando ele faz algum tipo de elação, dizendo que quem tá perguntando, ou quem tá opinando a respeito do momento do Inter, fica batendo na mesma tecla, tem outras preferências, insinuando, vamos direto ao assunto, que é quem tem uma opinião contrária a ele, ou quem está enxergando algo diferente do que ele diz estar enxergando sobre o momento do Inter, é gremista. Não tá legal, Mano. Não tá legal. E fico muito à vontade pra criticar as escolhas do Mano dentro de campo e as respostas dele, a postura dele nos microfones, porque joguei o Mano lá em cima quando ele mereceu. E agora ele tá merecendo crítica. E eu não vi nenhum exagero nas críticas ao Mano Menezes, tanto ao trabalho em relação às suas escolhas e também as críticas feitas geradas pelas respostas ásperas do treinador do Internacional. Agora, eu tava vendo Flamengo e Alcas, ou Alcas de Quito do Equador e Flamengo. Resultado, dois para o Alcas, um para o Flamengo. E aí, meu amigo, eu vou ter que dar uma olhada naquilo que o Mano fez ontem na proposta de jogo e no resultado que o Inter traz na primeira rodada. Tem interferência, sim. Porque o Inter não jogou bem, todo mundo sabe disso. Mas o resultado, depois de um primeiro tempo bom, de uma queda no segundo, o Inter tá babando na gravata, o resultado ele é bom e eu falei sobre isso após o jogo. O resultado não foi ruim, de todo ruim. Na estreia em 2006, estreamos com vitória. E quando o milionário Flamengo do Vitor Pereira, que não tem nenhuma condição de treinar um time grande aqui no futebol brasileiro e tá provando isso, jogo após jogo, o Flamengo perde. E é óbvio que a gente vai colocar, e vocês podem ter certeza que em algum momento, dirigentes e integrantes da comissão técnica, o Mano Menezes, em alguma entrevista, irão citar a derrota do Flamengo. Por quê? Um time de menor tradição, que venceu o todo poderoso da América do Sul, o Flamengo. Então assim, Mano está sendo criticado por suas escolhas. Insistência em um esquema, não testar Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano juntos, não escalar Pedro Henrique entre os titulares, insistir em Johnny, não ser ousado o suficiente para arriscar e voltar com vitória quando joga fora de casa, ou até mesmo arriscar quando joga dentro do Beira Rio. Ele está sendo criticado por tudo isso, por tudo isso. Mas tem um outro lado, tem um outro lado. Ninguém está tendo vida fácil na Libertadores. A proposta do Inter deste momento é esquecer o que foi feito em 2022. E isso está sendo dito nos microfones, falando, os jogadores falando que a imprensa está batendo nessa tecla. Como se avaliar que em 2023 o Inter tem apenas seis vitórias fosse algo absurdo? Não é. E não é. Todos sabemos que o Inter precisa melhorar. Entendemos que o resultado de empate fora de casa é um bom resultado. Mas independente do Flamengo, e vai ter gente aqui que vai discordar da influência do resultado do Flamengo na vida do Inter, e eu respeito, independente de tudo, o Inter precisa melhorar em relação ao Inter. Mano Menezes precisa ser Mano Menezes, ser humano que provou que é capaz de ajustar o time. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência, não esquece, mais ágil. Até a próxima, tchau, tchau.